Desde 2009, o Seminário Frei Galvão tem um espaço para a exposição permanente de presépios, onde os romeiros são convidados a contemplarem as obras que ilustram o nascimento de Jesus, assim como fez São Francisco de Assis há 800 anos. O presépio é bem inerente à espiritualidade franciscana. O Francisco de Assis tem a espiritualidade do presépio, a espiritualidade eucarística e a ressurreição, como nós podemos contemplar na próxima exposição. E essa exposição aqui é especial, porque aqui a gente trabalha os 800 anos do primeiro presépio, onde Francisco de Assis, em 1223, pede a seu amigo João de Grécio, emprestado uma estrebaria, os animais, e pede aos pratos que chamem um casal de esposos jovens com criança pequena, para assim ele ver com os próprios olhos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. As peças expostas são atualizadas todos os anos, valoriza artistas de vários países, cada um com a sua particularidade, que revelam o mistério do nascimento de Jesus. O acervo de presépios da nossa província fica aqui no seminário, então a gente recebe a sua maioria de doação de romeiros, de peregrinos, de frades que vêm ao Brasil, de outras províncias do mundo, e trazem os presépios, que é a expressão da cultura do povo. Vocês podem ver aqui presépios do México, por exemplo, com as vestes características daquele povo. O presépio é justamente isso, é a forma de mostrar como Jesus nasce em cada cultura. Os presépios são confeccionados em tamanhos diversos, técnicas especiais, em materiais variados. Nós temos presépios, olha só, até numa consciência ecológica, nós temos um presépio ali que ele é feito com garrafas de vidro e papel policromado, assim, representando uma forma de reciclar, de preservar a natureza também, né? Frei Alexandre ressalta, através de coisas simples, é possível montar um presépio no seu lar ou em qualquer ambiente. Todos os presépios são importantes, assim como o acervo do Seminário Franciscano de Frei Galvão, que guarda uma grande coleção de presépios de diversas partes do mundo. Você, em casa, pode montar conjuntos de diversos tipos, tamanhos e materiais, para manter vivo o espírito natalino. Às vezes eu fico em casa, você fica na sua casa, ai, está chegando o Natal, como é que eu vou montar o presépio na minha casa? O que eu vou fazer? Por exemplo, aqui, o Frei aqui tem a missão de visitar também as fraternidades, eu já fico olhando, olha, essa folha vai ficar legal na exposição, aquela madeira fica legal na exposição, isso aqui fica legal na exposição. Então a gente monta aqui os presépios, né? E a gente convida, né, então você que está nos vendo, a vir também visitar o Seminário Frei Galvão em Guaratinguetá, essa exposição franciscana permanente de presépios. E que não se perca isso em nossos lares, daqui a pouco já é Natal, que as pessoas se motivem e mantenham o espírito natalino vivo, também estão colocando o presépio em casa, que isso também faz toda a diferença. Justamente, monte o presépio na sua casa e parafraseando uma letra, uma poesia de Padre Zezinho, né? Quem me dera que o Natal não fosse um dia e que as mães fossem Maria e que os pais fossem José e que os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. Que o Natal seja assim todo dia, né? Esse espírito do Natal, essa partilha, essa fraternidade universal, esse bom gosto, essa vontade de ajudar, essa vontade de partilhar, né? Viva intensamente o Natal!